Antônio Carlos Arantes. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde. Ata da primeira reunião ordinária, da primeira sessão legislativa ordinária, da 19ª Legislatura, em 5 de fevereiro de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 2 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la o deputado Alencar da Silveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens números 454, 455, barra 2018 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de 2019. Encaminhando os vetos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de 2019, indicando o deputado Luiz Humberto Carneiro para líder do governo, respectivamente, do governador do Estado. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição, números 1 e 2, barra 2019. Os requerimentos números 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12 a 15, 17 e 18, barra 2019 e comunicações dos deputados Oswaldo Lopes, Rafael Martins e Zé Reis. Proferem discursos o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados doutor Jean Freire e João Vítor Xavier e a deputada Leninha. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelos deputados Oswaldo Lopes, Rafael Martins e Zé Reis, informando suas filiações ao Partido Social Democrático PSD. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Cueito. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins, para proceder à veitura da ata, à veitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 10, 2019. Mensagem número 19, encaminhando o Proédio de Lei nº 367, 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e das outras providências, e solicitando, seja atribuído regime de urgência à tramitação do referido projeto. Mensagem número 11, 2019. Mensagem número 19, encaminhando o Proédio de Lei nº 368, 2019, que incorpora à Escola de Saúde Pública a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do inciso 1, do parágrafo 4, do artigo 14 da Constituição do Estado. Essa é a mensagem, novo presidente. Muito obrigado, primeiro secretário, Tadeu Martins Weit. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, senhoras deputados, senhores deputados, servidores desta casa, povo de Minas Gerais. É com muito prazer que eu inicio essa minha primeira fala no plenário, no começo dessa legislatura, uma legislatura que marca a história com a presença de várias mulheres eleitas, dentre elas, três mulheres negras que marcam a história da Casa Legislativa de Minas Gerais, sendo eu, Ana Paula Siqueira, Andréa e a Leninha. Fico muito feliz e honrada de nos representar, de representar os nossos povos nessa Casa do Espaço Legislativo e espero, trabalho, sonho, luto e lutarei para que as próximas legislaturas nós tenhamos ainda mais parlamentares negros e mais mulheres para representar bem o nosso povo. Então, é com muita satisfação que eu quero também saudar os servidores dessa casa, categoria da qual eu fiz parte por dois mandatos nessas legislaturas passadas e foi um momento de convivência muito profundo. Aprendi muita coisa aqui com vocês e hoje, a partir de agora, eu tenho a oportunidade de trazer para dentro desse espaço legislativo a minha experiência de servidora e também agora de legisladora. Quero saudar a todos os meus eleitores, as 23.372 pessoas que confiaram em mim para ocupar esse espaço na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, especialmente os militantes da participação popular, dos movimentos de comunidades, vilas e favelas de Belo Horizonte, dos demais municípios e das pessoas que tiveram a coragem e a ousadia de trazer para esse espaço uma mulher negra, assistente social, moradora da periferia de Belo Horizonte. Estou muito orgulhosa e farei honrar aqui o empenho e o voto de cada um de vocês. Quero saudar também os meus amigos da Rede Sustentabilidade, meu partido. Saudo aqui todos os nossos filiados e militantes na pessoa de Marina Silva, nossa liderança maior, e os nossos mandatários pelo Estado, na pessoa do Paulo Lamacchi, nosso vice-prefeito de Belo Horizonte e ex-colega dessa casa. Quero dizer para vocês que, com muita honra, assumo o primeiro mandato de uma parlamentar eleita pela Rede Sustentabilidade. E, especialmente nesse contexto que estamos vivendo, da tragédia de Brumadinho, fica muito mais que evidente a necessidade das lutas socioambientais. E está aqui, mais uma vez, renovado o meu compromisso com essa luta. A tragédia de Brumadinho, nós, até um pouco antes aqui do plenário, assistimos um vídeo que mostra o que aconteceu lá. Mas eu tenho certeza que ainda os nossos olhos não dão conta da realidade que nós vamos encontrar no final. São muitos mortos, são muitas pessoas prejudicadas, além do meio ambiente que ficou completamente dilacerado. recebemos ontem a notícia da lama que chegou ao Rio Paraopeba, trazendo aí um grande risco para a vida hídrica aqui da região metropolitana. E nós temos, gente, enquanto responsáveis e legisladores que somos, de fiscalizar e acompanhar e fazer com que a Assembleia dê uma resposta à nossa sociedade. Nesse sentido, eu quero muito, na pessoa de cada um de vocês aqui, deputados e deputadas, convocar e fazer um apelo para que juntos nós possamos entregar à nossa sociedade, especialmente a sociedade mineira, um trabalho vigoroso que trate o meio ambiente e também a vida das pessoas. Então, nesse sentido, desejo para todos o início de bom trabalho e me coloco à disposição de cada um de vocês. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, uma boa tarde aí a toda Minas Gerais. Sr. Presidente, eu queria, na tarde de hoje, de levantar um assunto que eu fiquei sem acreditar numa decisão tomada pelo superintendente do INCRA aqui em Minas Gerais. Às vezes, as pessoas tomam a decisão, ela é fundamentada num fato, mas quando um superintendente do INCRA, ele determina o esvaziamento, viu Leninha, o esvaziamento de uma barragem no norte de Minas, uma barragem localizada em Bocaiúva, na zona rural de Bocaiúva, no distrito de Engenheiro do Olabela, uma barragem da Caatinga, uma barragem que tem 1.300 metros de comprimento por 25 metros de altura e ela tem a função de fornecer água para a população do projeto PA Betinho, meu caro Jean, que hipoteticamente é o melhor projeto de assentamento de Minas Gerais e que tem até o nome de um grande norte mineiro, o Betinho, um sociólogo que morreu algum tempo atrás, que lutou muito pelos direitos humanos, ele fez diferença no país lutando, levando o seu nome, levando a sua luta, o seu trabalho e naquela ocasião eles ao desativarem uma indústria açucareira em Dolabela, que tem um passado muito nebuloso, envolvendo o pessoal personagens importantes de Minas Gerais, de grilhagem de terra, enfim, os cambau, eles deram o nome no projeto, projeto de assentamento de PA Betinho, um assentamento que hoje tem quase mil famílias, uma extensão de terra muito grande, muito bonita, mas não tem água para beber. E vem agora o senhor, representante do INCRA, eu tenho até o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho o nome desse infeliz aqui. Bom, ele veio e determinou que se jogasse fora toda essa água, porque a barragem tinha perigo de rompimento, uma barragem desde 1974, que precisa de reparos, precisa de uma ação do governo, do governo federal, do governo do estado, do poder municipal de Bocaiúva, para poder fazer os reparos necessários, e esse sujeito, ele mandou, determinou que se esvaziasse essa barragem. Está criando um problema seríssimo no distrito de Engenheiro Dolabela. A população não entende. A população precisando de água ou a barragem sendo esvaziada? Os animais que precisam dessa água para abastecimento, são pequenos colunos, que às vezes têm dez cabeças de gado, têm umas vacas, uns bezerros, e usam essa barragem para dar água para os animais, agora está vendo a água indo embora, abrir a comporta dessa barragem. Sabem qual é o preço, qual é o orçamento, para fazer a recuperação da barragem da Caatinga, no município de Bocaiúva, distrito de Engenheiro Dolabela, para atender o PA Betinho? Seis milhões de reais. Com esses seis milhões de reais, é um orçamento que foi feito pelo próprio INCRA e recuperaria toda essa barragem. E essa barragem ainda tem a missão, no período da seca, de poder dar vazão ao rio Jequitaí, que há dois anos atrás secou o rio Jequitaí, um dos mais importantes rios perenes que nós temos no Brasil, e que vai abastecer a barragem de Jequitaí, que vai ser fundamental para poder regularizar as águas do rio São Francisco. Então, é uma condenação, eles estão condenando aquela região. E nós estamos vendo agora que o superintendente do INCRA, talvez motivado com essa onda de rompimento de barragem, de rejeito de água e tal, ficou com medo e está mandando esvaziar a barragem da Caatinga. Eu quero, estou fazendo a denúncia, presidente, e tão logo a gente possa constituir as nossas comissões, que é a comissão do meio ambiente, mas é a comissão de minas e energia, nós temos que discutir a exaustão este problema. O que o governo tem que ter é vergonha na cara, para poder dar assistência às mil famílias do projeto PIA-Betinho, atender na regularização fundiária, eles não têm o documento das suas pequenas glebas de terra, sete hectares, dez hectares, e não podem receber recursos provenientes da economia solidária, da agricultura familiar, eles não têm o direito de ir ao banco pedir um empréstimo, e agora estão vendo aí a água indo embora, porque esse infeliz, eu queria até ver o nome dele aqui, mas esse negócio de telefone é muito comigo não, mas esse sujeito, ele está resolvendo a situação dele, porque se ele for uma pessoa correta, séria, se ele fosse uma pessoa que tivesse capacidade para estar no lugar que deveria estar e que está, e que eu espero que depois desse ato nós vamos denunciá-lo junto à Câmara Federal, junto ao governo federal, se ele tiver o mínimo de estrutura, de vergonha na cara, de autoestima, ele deve deixar esse carro. não é matando a galinha dos ovos de ouro que a gente vai conseguir alguma coisa. Eu queria até convidá-los para que conheçam o projeto PA Betinho, que deveria ser o melhor projeto, mas é um sepulcro caiado que leva o nome do Betinho, porque lá o pessoal não tem a posse da terra, o documento da posse da terra, não tem água, não tem apoio, não tem crédito e vive com esse nome de melhor assentamento que tem no Brasil, coisíssima nenhuma, é uma pouca vergonha, que nos traz indignação e que nós vamos tomar algumas medidas. Pois não, Beatriz? Muito obrigada, deputado. Cumprimentando, eu queria fazer o registro, ainda sobre o tema dos crimes das mineradoras, fazer o registro que eu protocolei aqui na casa, para que seja encaminhada a empresa Itaminas, Comércio e Minérios, as solicitações de documentação sobre o plano de empresa para acabar com as referidas barragens, a documentação sobre o plano de emergência e realocação da comunidade em caso de rompimento, documentação sobre o plano de segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras que lhe dê condições de sair do local em segurança, a cópia do relatório da última inspeção feita e que tenha efetiva participação da população nas questões relacionadas a Sarzedo. Então, agradeço, deputado, a parte, mas é para prestar contas à comunidade de Sarzedo, de uma audiência que eu participei na última segunda-feira, pedindo informações a Itaminas e dizer à comunidade, principalmente do bairro Brasília, que nós estamos firmes fazendo os compromissos aí e cobrando das mineradoras a transparência no que se refere às barragens. E lá tem barragens que têm preocupado muito a comunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeitamente. É que achei aqui um pedacinho do trecho que eu recebi. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, decidiu esvaziar a barragem do Caatinga, situada em Engenheiro Dola Bela, na zona rural de Bocaiúva, que corre risco de rompimento por causa de sua estrutura física. O superintendente substituto do INCRA em Minas Gerais, o senhor Marcelo José Pereira da Cunha, não sei se vocês conhecem esse infeliz, ele, em correspondência encaminhado às autoridades, explica que mandou abrir as comportas da barragem para ocorrer o seu descomissionamento, tendo em vista que a unidade está correndo esse risco. O recurso para essa barragem, ela foi construída em 1974. E o documento do senhor Marcelo é do dia 30, em que ele manda abrir as comportas. Ele esclarece ainda que o INCRA ofereceu a referida barragem aos municípios, Estado e União. Ora, o INCRA não é da União, não? Que história é essa. Mas nenhum desses manteve interesse. A União não quer, o Estado não quer, o município não aguenta fazer uma recuperação da barragem. Os municípios hoje estão vendendo o almoço para comprar a janta, que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para transporte escolar, não tem dinheiro para a saúde pública, não tem dinheiro para poder pagar as questões mínimas. Está todo mundo desesperado. A estação da barragem preocupa o comitê de bacia hidrográfica dos rios Jequitá e Pacuí e trecho de São Francisco, que desde o ano de 2017 denunciou os problemas na barragem. Bom, e aí vem uma série de... A verdade é que nós temos que tomar uma posição. Eu entendo que também não pode ficar uma barragem cheia se ela tiver risco de rompimento, porque senão a jusante da barragem, a montante da barragem, sei lá, ela rompendo, ela pode causar uma tragédia, embora seja água. E a água para nós é essencial. A água para nós lá do norte de Minas, nós lá que somos daquela região, nós entendemos a importância e o valor da água. Agora o governo tem que fazer alguma coisa. Eu vou encaminhar essa situação aqui na casa, tão logo a gente tenha as comissões formadas. Eu gostaria muito que a gente pudesse ver com mais seriedade, com mais firmeza, com mais propósito essa questão da falta de água do norte de Minas, que a gente pudesse também analisar a construção de barragens naquela região. Todo santo dia aparece um filho de Deus dizendo que o governo agora arranjou dinheiro para construir a barragem lá de Berizão, a barragem de Jequitaí, de Congonhas, mas na hora do pega-paca-paca mesmo não aparece ninguém. É só conversa fiada. E nós temos lá barragens projetadas, importantes. A barragem de Congonhas, Leninha, você conhece bem, é uma barragem que vai abastecer a cidade de Montes Claros, 500 mil pessoas durante os próximos 10 anos. E a gente está vendo o que está acontecendo. Não há nenhuma decisão. As últimas decisões chegam lá no norte de Minas. E nós temos aqui hoje, acredito, uma bancada guerrida de pessoas, pessoas novas que estão chegando, está ali o Zé Reis, que foi prefeito de Bonito de Minas, presidente da MANS, está aí a Leninha, tem o doutor Jean também, que tem muita força lá naquela região, está eu, está o Gil Pereira, está o Arlen Santiago. Então nós temos que tomar uma posição. Ficar aqui fazendo papel de besta, de palhaço, trazendo denúncia e não há nenhuma decisão de se realizar as questões, né? Eu não vou ficar fazendo esse papel, não. Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. E eu não quero aqui cumprir um papel apenas para poder aparecer. Eu não mexo com a internet, eu não mexo com o celular, a minha trincheira é essa aqui da casa. Nós já dissemos que vamos apoiar integralmente o governo Zema. Já disse isso desde quando ele foi eleito, que eu vejo que tem boa vontade. Ele tem que resolver questões, tem que resolver a questão do Norte de Minas. Agora mesmo ele está desmontando a Comissão de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Eu espero que ele justifique para nós o porquê disso, mas também ficar do jeito que estava, nós não aceitamos, não. Aquela Comissão do Norte de Minas sempre foi um birô eleitoral. E nós não podemos aceitar isso, não. Tem que ser um outro órgão que venha substituir, mas que atenda essas demandas, que atenda a nossa região lá do Norte de Minas. Eu espero que essa bancada nossa aí, que tem um papel e precisa ter um papel suprapartidário, que a gente possa ter essa bandeira, essa única bandeira que é do desenvolvimento daquela região. região. Nós estamos muito atrás das outras regiões. A nossa potencialidade é muito grande. agora nós não podemos nos dar ao luxo de ver um maluco desse mandar jogar a água toda fora de uma barragem que é essencial para a vida daquela região. Vamos tomar posição. Eu espero que a gente possa ter uma atuação em bloco em defesa de Minas Gerais, dos interesses de Minas Gerais, mas também em defesa da nossa região. Muito obrigado. Com a palavra, deputado João Eitte. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, queria com muito carinho dar as boas-vindas a todas e todos que se juntam a nós, que estamos aqui há mais tempo e num momento tão especial do estado de Minas Gerais e que o estado depende tanto de nós, representantes dessas pessoas, hoje no estado, atônitas, impressionadas com o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho que ser rápido aqui, mas rapidamente, nessa minha primeira fala, nessa leis natura, eu queria constatar com todas e com todos que é agora o acerto de contas da Vale com Minas Gerais. Começando por Itabira. Primeira vez na minha vida que eu fui em Itabira foi em 1971. Eu era jogador do juvenil do Atlético, nós fomos jogar em Itabira e várias vezes eu voltei em Itabira e me incomodava muito porque a torcida que ficava atrás do meu gol, só de passar a mão no chão já achava muita pedra, viu Zé Guilherme? Era fácil você tomar uma pedrada em Itabira porque era minério para todo lado. Era um tempo que ainda se recolhia o minério, praticamente a flor da terra, como é no Pará hoje. Hoje é diferente Itabira porque são grandes crateras que produziram também grandes barragens, como a de Itabira o Sul, a do Pontal. E a Vale, nesse momento, aproveitando a tragédia da Vale, quer ir embora. Porque o lucro dela hoje está no Pará. Duplicou a sua linha de mil quilômetros de Carajás até o porto de São Luís. Não depende de concessão ferroviária, como em Minas Gerais. Então, eles querem ir embora e deixar para nós os buracos e o risco eminente da morte de mais pessoas. Esse é um momento importante da Assembleia Legislativa. Fez bem os deputados, os deputados que já se mobilizaram. O deputado Sargento Rodrigues teve a precedência de ser o primeiro a apresentar a sugestão, a orientação de uma comissão parlamentar de inquérito, que é fundamental. E eu espero que tenhamos um foro único para essa matéria, um foro em Belo Horizonte, com juízes, promotores, defensores em Belo Horizonte, e que toda essa matéria venha para Belo Horizonte, para não tomarmos susto de termos uma decisão em Itabira, outra decisão em Brumadinho, outra decisão em Congonhas, em cada uma das comarcas, e perdermos tempo, vivermos novamente o outro acerto de contas da Vale, que é o acerto da Samarco, que até hoje não aconteceu. A Vale, ela pode continuar no Pará, mas nós não aceitamos que a Vale vá embora. Deputado João Lítio. Vá embora, já concederei, vá embora e deixe esse passivo, essa dívida, as duas linhas férreas abandonadas pela Vale. Para a Vale interessa só a linha que ela é dona do porto, que está em Vitória. Abandonou a linha mineira, que chegava no porto do Rio de Janeiro, abandonou a linha que sai para escoar os grãos do Triângulo Mineiro, e ia para Salvador, passando pelo projeto Gurutubo e pelo projeto Jaíba. abandonou essas linhas e agora quer ir embora. E, por fim, Brumadinho. Um acerto de contas começa agora. Estou propondo e queria apoio de todas e de todos a criação da Estação Ecológica e Memorial Córrego do Feijão, no município de Brumadinho e das outras providências. A Vale começa criando lá em Brumadinho, naquele local que, lamentavelmente, hoje se tornou praticamente um cemitério. Pessoas enterradas pela Vale ali, funcionários da Vale que se encontram hoje enterrados. A Assembleia Legislativa vai propor a criação de uma estação ecológica e um memorial do Córrego do Feijão para nunca mais esquecermos da tragédia da Vale. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu quero conceder uma parte a esse meu companheiro de tantos anos aqui na Assembleia Legislativa e, por quem tem um apreço especial, o deputado Gil Pereira. Eu ouço V. Exª com toda atenção. Por favor. Agradeço, Sr. Presidente, eu agradeço esse grande amigo, esse grande parlamentar, por certa legislatura, deputado João Leite. Meus queridos e novos deputados, quero saudar a todos, novos, a pessoa da minha amiga Leninha, do meu amigo Zé Reis, do meu amigo Vigílio Guimarães, lá do Norte de Minas. Eu gostaria que todos ouvissem, com muita atenção, essa fala minha, que vai ser breve. Prezadas deputadas, prezados deputados, mineiras e mineiros, quero começar meu pronunciamento chamando a atenção para um áudio veiculado recentemente na rádio Itatiaia. Resolvi terminar minhas férias na Bahia. Na quinta-feira, dia 24 de janeiro, conversando com uma paulista e uma mineira de Uberlândia, vizinhas de ócio e de barraca, ao dizer a elas que era mineira, a paulista disse que havia mineiro para todo lado neste país. E completou, principalmente, aonde tem minério, tem mineiro. ri e achei interessante a colocação. Falamos de Carajás, de Vitória, de Itabira e, é claro, de Drummond e de Nova Lima, aonde eu moro, cercada por minas. Minas que carregamos no nome Minas Gerais. Já nascemos mineiros. Nossa história passa pelas riquezas das minas que tanto entristeceram o coração de Drummond, espalhadas pelos gerais que tanto encantaram os olhos e a poesia de Guimarães Rosa. Assim como disse a paulista que onde tem minério, tem mineiro. Nós, mineiros, sabemos que aonde tem minério, tem, antes de tudo, montanhas, águas claras, nascentes, cachoeiras e depois temos vales e rios. Se percorrermos os nomes dos nossos municípios, conseguimos entender nossas origens e, hoje, nossos conflitos e até a nossa dor. Temos Montes Claros, Monte Alegre, Belo Vale, Campo Belo, Campo Florido e Mata Verde. Temos poços de caudas, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Lagoa Formosa, Lagoa da Prata, Lagoa Dourada, Lagoa dos Patos. Temos Biquinha e Riachinho, Cachoeira da Prata, Cachoeira Dourada, Cachoeira de Pajeú, Carmo da Cachoeira, Carmo do Rio Claro. Ah, os rios. Os rios são muitos. Temos municípios em homenagem ao velho Chico. Temos São Francisco. Temos Paropeba, terra de Clara Nunes, que, se estivesse viva, estaria, assim como todos nós, mineiros, chorando a tragédia de seu rio. Temos rio doce e alto rio doce, que, como diria o poeta, já não é tão doce assim. Temos rio novo, rio acima, rio pardo, rio vermelho, rio manso, rio preto, rio do prado, mas temos também ouro preto, ouro branco, ouro fino, lavras, minas novas, prata, turmalina, cristais, ferros, carbonita e cascalho rico. Minas são muitas. garimpar, minerar, faz parte do nosso DNA, da nossa história, porque foram e são uma das principais fontes de receita da nossa economia. garimpar, minerar, trabalhar com recursos minerais e naturais não é crime. Incorporar a natureza ao processo produtivo com o intuito de melhorar a qualidade de vida não é crime. Crime é exercer qualquer atividade produtiva, principalmente em pleno século XXI, o século do conhecimento, da tecnologia e da transparência, sem um dos princípios básicos de governança corporativa, a sustentabilidade. Um negócio, qualquer que seja ele, só é sustentável se respeitar o meio ambiente e a sociedade na qual está inserido. Em homenagem aos mortos em Mariana, Brumadinho e em outros crimes ambientais ao longo da nossa história e a todos aqueles que perderam seus entes queridos, seus sonhos, em respeito à fauna e à flora que foram destruídas às vezes de forma quase que irrecuperável, deixo aqui a minha solidariedade mineira e a cada um de nós que ficamos faço um apelo, orai e vigiai o que restou das minas e principalmente dos gerais. Rita Mundim para a rádio Itatiaia. A economista Rita Mundim de forma poética nos falou da importância e da influência da mineração na nossa história. Senhoras e senhores, não há outro valor maior do que a vida humana. Portanto, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se a levanta, nos ensinou Camões. E é por isso que estou aqui hoje falando com cada um dos mineiros. Não ocupo essa tribuna para responder ao marketing da desumanidade que busca ganhar seguidores e curtidas. Essa antiga cantilena travestida de falsos profetas não me move. Nunca me moveu. O discurso fácil, falar o que as pessoas querem ouvir é talvez o caminho mais rápido para chegar ao eleitor. Mas o eleitor, seu presidente, é antes de tudo, acima de tudo, um cidadão, um ser humano, um ser pensante. Não o subestime. É um absurdo que num momento como este, no qual todas as autoridades constituídas deste Estado e deste país deveriam estar debruçados na busca de soluções urgentes e inadiáveis, temos que combater fake news, impropérios e autopromoção em que nada mudariam ou irão mudar este crime contra a humanidade que ocorreu em Brumadinho. Como também em nada correlacional com a realidade que devemos enfrentar com coragem, indignação, altivez, seriedade, respeito e proteção à vida das mineiras e dos mineiros, deputado João Leite. meu compromisso atávico com o ser humano e minha história falam ou melhor comprovam nessa tribuna e neste plenário sempre fiz reverberar minhas obrigações com Minas Gerais, minha amada Montes Claros, meu querido Norte de Minas. Portanto, aqui estou hoje como sertanejo do semiárido para expor a verdade cristalina dos fatos, deputado Tadeu Leite. Este mesmo deputado que foi uma das únicas e mais altas vozes a se levantar exigindo que antes da transposição o nosso velho Chico precisava, deputado Carlos Pimenta, ser revitalizado. Enfrentei interesses do capital, de entidades de classe, mas nem por um minuto, nem por um minuto arredei a este compromisso com Minas Gerais. Assim como enfrentei e enfrento também com firmeza e coragem doutor Jean a luta pela água e a busca pelas chamadas energias renováveis em nossa região. Gerar empregos, cuidar da vida, buscando o equilíbrio entre o meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e responsabilidade social, deputado Sargento Rodrigues. Deputadas, deputados, meu povo e minha gente verdadeiramente tão sofrida. A dinâmica do parlamento, por mais transparente que se busque, infelizmente, nem sempre é alcançada pelo cidadão, caro amigo Guilherme. É preciso esclarecer, portanto, que o parlamento, quando muito, repito, quando muito, é donatário da iniciativa. As leis são resultados da votação em plenário por 77 deputados. O plenário é soberano porque representa em maioria a voz dos mineiros. Às comissões, cabe o mérito da discussão, coronel Henrique, depois de longos e necessários debates. Discussões essas que devem se primar pela máxima correção e senso de realidade, sem atropelos ou afobamentos que muitas vezes aqui, sabem, só servem a aparalizar o rito nesta casa. Minha votação na Comissão de Minas e Energia, assim como a de todos os deputados, não foi e não é terminativa ou determinante do fim da tramitação do projeto de lei que busca aprimorar a legislação mineira sobre atividade minerária, deputado João Leite. O PL 3676 continua a tramitar e esta casa aguardando parecer na Comissão de Administração Pública para Administração Pública para voltar a este plenário para ser votado em segundo turno. Volto a dizer, o voto pela aprovação de uma lei é feita pela maioria dos deputados no plenário, assim como foi a votação em primeiro turno, deputado André, do PL 367616, aprovado pela unanimidade dos presentes desta casa. Vou repetir, deputado Dalmo, aprovado pela unanimidade dos representantes nesta casa, inclusive pelo relator, o deputado Rogério Corrêa, hoje deputado federal, um dos mais valentes, Bia, e tenazes defensores dos atingidos. Lei que, por mais de dois anos, foi debatido por todos, acentuo, deputado Raul, todos os setores da sociedade civil organizada, órgãos e instituição de fiscalização, autoridades e especialistas. Com destaque, deputado Betinho, para a participação efetiva do Ministério Público e representantes dos atingidos, senhor presidente. Foram realizadas diversas audiências, visitas, debates, para se chegar ao texto final que traz, por exemplo, deputado Bruno, no artigo 8, a proibição de instalação de barragem destinada à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeito ou resíduos de mineração pelo metro de alteamento amontante. Nas já instaladas, o texto destaca, deputado Gustavo Valadares, o dever de realização de autoria técnica extraordinária de segurança, fiscalização algo imperativo. Para concluir, Gil Pereira, já passou, eu tenho a entender... É um minuto só. para ilustrar... Poderia te passar depois pela ordem, no final. Para ilustrar parte do trabalho da Comissão Extraordinária das Barragens em abril de 2016, por meio da minha solicitação, então, o presidente da Comissão de Minas e Energia e do presidente da Comissão de Barragens, o deputado Augustinho Patrus, fomos até Aero Preto destacar e ver em loco a única mina no país que utiliza técnica europeia que substitui as tradicionais barragens na contenção pelo empilhamento seco. Para concluir, por favor... Sobre o novo método e a ineta ida dos parlamentares à mina, relatou a imprensa, abre aspas, para Gil Pereira, a segurança foi a maior vantagem encontrada na verificação feita na mina, opinião endossada pelos deputados Paulo Lamarck, Alencar da Silveira Júnior, que também acompanharam a visita. Terminando, presidente, nunca, nunca esperem desse sertanejo a roubos ou palavras fáceis, assim como nunca esperem de minha parte omissão e silêncio diante de injustiças. As investigações sobre o crime em Brumadinho estão em cursos, Ana Paula, as autoridades e os órgãos policiais estão atuando e a empresa vale e quem for apontado como responsável irão responder na forma ou no rigor da lei. Quero deixar registrado meu aplauso e minhas maiores deferências a cada pessoa que tem solidarizado com todas essas centenas de famílias destroçadas. Deputado Gil, você vai me perdoar. Presidente, o pessoal está começando a chamar a atenção. Deputado Gil, você vai me perdoar. Mais um minuto. Eu vou te dar a palavra no final. Já está no tempo das outras pessoas. Eu te dou a palavra no final, por favor. É a última frase. Porque o pessoal já passou quase cinco minutos. Presidente, nós temos certeza que o coronel Sandro, que é o próximo da lista, não vai ficar chateado se conceder mais um minuto ao orador da tribuna, presidente. É um minuto. Você está no tempo do João Leite. Ele cedeu para fazer durante os 15 minutos. Só aí já passou mais de cinco minutos. eu sei que o caso é pobre. Eu sei que o vossa servência está sendo massacrado na imprensa. Mas então encerra rápido, porque nós temos mais dois oradores ainda inscritos que nós temos que respeitar. Quero deixar registrado meu aplauso e minhas maiores deferências a cada pessoa que tem solidarizado com todas essas centenas de famílias destroçadas. Meus mais alto respeito ao trabalho brilhante e dedicado do Corpo de Bombeiros, bem como a todo o sistema de defesa civil e voluntários, verdadeiros heróis. Conclamo às deputadas e deputados dessa Assembleia para que nos desfruzarmos com afinco na análise do PL 3676 para aprimorar as regras de licenciamento ambiental de fiscalização de barragem do Estado. E para votarmos o mais rápido possível essa nova legislação fundamental, encerro as minhas palavras com a fala de um ilustre sertanejo, nosso Guimarães Rosa, que tanto nos ensina sobre nossa minoridade. Sendo a hora, Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Estou, ontem sempre estive, ao lado de cada um de vocês, mineiros e mineiros. Meu compromisso, acima de tudo, com a verdade, com a dignidade e com a vida. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o coronel Sandro. Agradecendo em nome, tenho certeza, do deputado Gil Pereira, do deputado João Leite, que era dono da palavra agora, ao coronel Sandro, por ter concedido esses minutos extras ao deputado Gil Pereira. Deputado Gil Pereira, eu tinha um compromisso de me solidarizar com vossa excelência numa parte, mas por conta do adiantado do seu pronunciamento que ultrapassou os 15 minutos, o farei no momento oportuno. Fica aqui a minha solidariedade e tenho certeza que dos nobres colegas todos aqui da Assembleia. Muito obrigado. Uma palavra, coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, mineiros e também pessoas de outros estados que nos assistem pela TV Assembleia, imprensa e servidores da casa. eu vou dividir a minha fala em três etapas. A primeira delas e mais breve é dizer quem eu sou e como eu cheguei aqui. A segunda para falar dos dois temas mais relevantes na minha opinião hoje no Estado de Minas Gerais e a terceira sobre dois projetos que eu, duas proposições que eu apresentei a essa casa. Quero dizer para vocês, meus pares, que é uma honra hoje ser deputado estadual de Minas Gerais. Jamais tive vaidade ou vontade de pleitear um cargo pela via da eleição. Havia encerrado na ativa a minha carreira na Polícia Militar, mas nós não somos completamente donos da nossa vida. Eu sou um mineiro lá de Galileia às margens do Rio Doce, uma cidade pequena de pessoas simples e foi lá que eu fui forjado no meio dessa simplicidade onde fiz os primeiros anos de estudo em escola pública, posteriormente ingressei na Polícia Militar de Minas Gerais e eu já entro na segunda fase do meu pronunciamento. A Polícia Militar de Minas Gerais que está na origem da fundação do Estado de Minas Gerais, a PM de Minas mudou a minha vida. Um filho de professora municipal e de garimpeiro sem nenhuma perspectiva na vida porque o nosso país, devo admitir, ainda não é o país ideal, o país justo que nós estamos agora para construir. Eu jamais teria as possibilidades que tive na vida se não fosse pela Polícia Militar de Minas Gerais. Esses mesmos profissionais que estão trabalhando dia e noite enquanto nós estamos descansando, enquanto nós estamos usufruindo nossas atividades de lazer. São eles que estão lá correndo risco de morrer e de não voltar para casa. Da mesma maneira, os militares do corpo de bombeiros que há qualquer sinistro, qualquer tragédia, lá estão eles. Eu não preciso citar o exemplo de Brumadinho para que nós saibamos o que é a atuação de um bombeiro militar. Então, quando eu digo aqui que a PM mudou a minha vida, eu fico muito triste porque hoje, ao lado do bombeiro militar, dos agentes prisionais, os sócio-educativos que cumprem uma tarefa dificílima na custódia de presos, de encarcerados, ao lado dos outros servidores do Estado de Minas Gerais estão tendo os seus salários parcelados e ainda não receberam o décimo terceiro salário, presidente, que será parcelado em onze vezes. Hoje, participei de uma reunião com policiais militares, bombeiros e esposas, mulheres de militares, e eu vi no semblante de cada um o sofrimento, o desespero e a impotência de não poder modificar esse estado de coisas. e o que me causa ainda mais indignação, presidente, é porque todos nós, servidores da Assembleia Legislativa, um poder, servidores do judiciário, outro poder, e servidores do executivo, outro poder, não tem o tratamento igual, porque enquanto uns já receberam os seus salários e o décimo terceiro inclusive, outros não receberam. Então, no estado de Minas Gerais hoje nós temos servidores de primeira e de segunda categoria. E nós aqui nessa casa não podemos permitir que isso aconteça, porque as pessoas que acreditaram em nós, elas nos entregaram um mandato e disseram, vá lá e faça o melhor por mim, faça o melhor por Minas, e não deixe que injustiça aconteça. E nós ficamos aqui, muitas das vezes temos como solucionar as questões, mas não o fazemos. Então, fica aqui esse registro da minha solidariedade, da minha indignação com o que está acontecendo hoje com os servidores de Minas Gerais. Sargento Rodrigues, por favor. Agradeço Vossa Excelência, quero primeiro cumprimentá-lo, desejar boas-vindas ao Parlamento e muito feliz porque as vozes do deputado Coronel Sandro se somam à minha voz ou às minhas vozes por tantos dias e tantas vezes da tribuna, nesta mesma tribuna. Vossa Excelência, traz aqui aquilo que eu tive a oportunidade de ecoar no governo passado durante quatro anos cobrando isso. E eu quero aqui, Coronel Sandro, não só desejar boas-vindas, dizer que nós seremos parceiros, defensores da nossa classe aqui dentro desse Parlamento mais do que nunca, porque esse servidor que Vossa Excelência citou é o mesmo servidor que está com sol, com chuva, com poeira, com sofrimento e com lágrimas cuidando da segurança, da defesa civil do cidadão. Como estão nesse momento os nossos bravos heróis do bombeiro agora na cidade de Brumadinho num trabalho incansável dando a sua vida e mostrando a diferença em ser policial e bombeiro militar do que a entrega que é o dia a dia. Parabéns à Vossa Excelência. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe nessa sua caminhada aqui na Assembleia e nós estaremos juntos para cobrar do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas para que eles também se responsabilizem com os problemas que os demais servidores estão passando. Nós não podemos viver como se fôssemos ilhas no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público e no Tribunal de Contas onde uma casta de servidores está tudo bem e a outra vivendo, entregue às baratas, choraminguando, passando necessidade, como é o caso dos nossos servidores público-executivo. Parabéns à Vossa Excelência. Mais uma vez, sejam bem-vindos e nós estaremos juntos encerrando fileira aqui na Assembleia de Minas Gerais. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Continuando, para encerrar essa fala sobre a situação dos nossos servidores públicos, o que eu peço é só isso. Vamos buscar uma alternativa para, se não solucionar, pelo menos, minimizar essas agruras, esse sofrimento que os nossos servidores do Estado de Minas Gerais estão passando no Poder Executivo. Outro assunto se refere a essa absurda tragédia que vitimou pessoas, o meio ambiente e toda uma localidade em Brumadinho. Olha, eu não era deputado à época da Samarco, mas foi atingido. Olha, eu resido em Governador Valadares, como eu disse, nasci em Galiléia, às margens do Rio Doce, duas cidades, dois municípios severamente atingidos quando houve o rompimento da barragem da Samarco. O que que se imaginava naquela época? Ah, gente, isso é igual o raio, não cai duas vezes no mesmo lugar, mas, por incrível que pareça, aconteceu novamente. E todos nós temos uma parcela de responsabilidade, porque nós somos agentes políticos e fomos colocados aqui para não permitir que coisas dessa natureza aconteçam. Nós temos mais uma chance para fazer com que isso nunca mais aconteça. E eu conclamo a todos que estão aqui, meus colegas de partido do PSL, até mesmo da oposição, que antes mesmo de tomar posse, nós já começamos o nosso embate de ideias. Mas isso aqui agora não podemos ter lado, não. Eu quero, eu pretendo com que isso aconteça, é que aqueles que eram oposição ao ex-governador Pimentel, naquele momento, e que agiam com muita vemença, que o façam agora do mesmo jeito. E aqueles que apoiavam o ex-governador Pimentel, e que talvez tenham se calado naquele momento, agora continue fazendo o seu trabalho, porque tem que fazer. Porque isso aqui não é questão partidária, não, isso aqui é questão de proteger o povo de Minas Gerais contra a possibilidade de um acidente nas mesmas proporções, ou acidente, ou sei lá, é crime. Isso não pode acontecer mais, e essa situação é grave. assinei dois pedidos de CPI, senhor presidente. E se me for permitido e possível, eu quero fazer parte dessa CPI, porque eu quero participar do processo de investigação, e eu acho que posso contribuir muito para isso. E sou minucioso nos detalhes, viu? Então, se tem o rabo preso aí, pode aguardar, se eu estiver lá. Vai passar aperto comigo. aqueles que são responsáveis por isso. Eu estou dizendo, são Vale do Rio Doce, e ainda nós temos a pendência da Samarco para resolver. Então, é isso, minha solidariedade às vítimas, meu abraço fraterno aos nossos heróis do bombeiro, que estão lá trabalhando incansavelmente, nessa hora que a gente vê, nós precisamos de profissionais dessa estirpe. Bom, os outros assuntos, senhor presidente. Eu apresentei um projeto de resolução a essa casa, primeiro, porque eu acho que o legislativo tem que ter independência, não tem que andar a reboque do Poder Executivo, independentemente da posição de cada parlamentar. Não é segredo para ninguém que eu apoiei o governador Romeu Zema na campanha e que muitas, talvez não a maioria, mas as pautas, as ideias do Partido Novo e do governador, elas coincidem com o que nós do PSL defendemos. Eu sou a favor de privatizações, sou a favor da redução do tamanho do Estado, sou a favor da reforma administrativa, eu acho que tem cargos demais nesse Estado. Então, sou a favor de alienar os imóveis que não servem para a administração do Estado, enfim, nisso aí nós concordamos, tenho meu apoio aqui, mas tem algumas coisas que não tenho meu apoio, naturalmente. Então, o que acontece hoje com um decreto editado pelo ex-governador Fernando Pimentel? em novembro de 2017, é uma afronta ao ordenamento jurídico porque ele exorbitou da sua prerrogativa de normatizar por decreto, porque ele não pode fazer retenção de tributos que pertencem aos municípios. Aí tem o argumento, ah, mas tem que fazer para poder cumprir as obrigações do Estado. Sou presidente, uai, então eu tenho obrigação para pagar, eu vou roubar do outro para pagar as minhas contas. Isso não está certo. Nós estamos aqui para que a lei e a Constituição seja cumprida e esse decreto já deveria ter sido revogado. Eu estou acreditando ele ao governador, ex-governador Pimentel, porque ele foi editado no governo Pimentel. Parece-me, eu fiquei sabendo depois que apresentei a proposição, que já há o encabeamento do governo para que essa situação seja solucionada e os repasses dos tributos, ICMS principalmente, e IPVA sejam feitos automaticamente a partir de agora ou a partir de uma data próxima. Fico feliz que isso aconteça. O outro projeto que apresentei refere-se a escolas cívico-militares, que foi uma proposta nossa de campanha encampada pelo PSL, ideia do nosso presidente Jair Bolsonaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores deputados e deputadas, as nossas escolas públicas são uma lástima. Se nós temos que respeitar o professor, pagar-lhes bons salários e qualificá-los, mas infelizmente nós já perdemos gerações em escolas públicas, porque em vez de ensinar o que deve ser ensinado, nossas crianças estão sendo edoutrinadas, estão sendo erotizadas precocemente. Então, esse projeto que autoriza o governo a criar, a converter, enfim, a dar o pontapé inicial para nós termos escolas cívico-militares em Minas Gerais, é só o ponto de partida. Eu quero que todos participem, apresentem propostas, porque não há uma normatização muito específica sobre isso. Deputado Bruno. Coronel, sei que tem oito segundos ali, pedi ao presidente uma tolerânciazinha, só em cima do que o senhor falou, uma pequena correção, não é vale do Rio Doce, que com o Rio Doce eles já acabaram, é só vale, mas é preciso sim fazer uma apuração criteriosa dos responsáveis na empresa e também no poder público, que muitas vezes por omissão proporcionar esse tipo de tragédia, a CPI tem que ser ampla e tem que ajudar a resolver o problema. Dentre os projetos que o senhor propôs, eu acho extremamente... Bruno, só para concluir, porque também já encerrou o tempo, eu gostaria, no final eu posso dar oportunidade para as pessoas se manifestarem, por favor, que agora já vem o deputado Cleitinho. O Cleitinho disse que ele pode ir. Mas o problema é que após o Cleitinho ainda tem o deputado Betão também que está inscrito, então, gente, eu tive aquela tolerância com o deputado Gil, porque ele está passando por um momento muito difícil, está tendo muitas divergências, está sendo o segundo ele caluniado, então, eu tive, essa complacência com ele. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês, porque vai ter muito mais tempo, e após eu terminar aqui os oradores inscritos, a gente tem oportunidade para falar também. Então, eu pediria licença para vocês. o deputado Cleitinho disse que me concede uma parte para eu continuar e não agravar o rendimento. Eu encerro, você continua. Então, para encerrar, eu agradeço a atenção, é uma honra estar nessa casa, viu, e juntos com todos aqui, eu espero que nessa legislatura a gente possa melhorar e muito a qualidade de vida de todos os mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Sandro. Com a palavra, o deputado Cleitinho. Que de esporar, no caso, são dez minutos, devido a ter tido esses avanços. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, deputadas, boa tarde, população presente, boa tarde, imprensa. Sobre a questão da CPI, como o Bruno disse, até te dou essa parte, pelo seguinte, tem que ser mais ampla mesmo. Já estou recebendo várias denúncias aqui de outras barragens, como de Congonhas, que eu tive lá em Loco, questão de Pracatu também, que está do mesmo problema. Então, a gente não pode só focar na questão de Brumadinho, não, até porque Brumadinho já aconteceu. Então, porque não acontece em outras cidades, a gente precisa fiscalizar toda Minas Gerais nessas questões da barragemagem. Fique à vontade, Bruno. Exato. É um projeto muito, a CPI tem que ser muito ampla para responsabilizar todos os culpados e não só os responsáveis da Vale. E é preciso também que a gente faça a prevenção de novas barragens. Igual a V. Exª mencionou, a barragem de Congonhas tem 54 mil pessoas morando ali embaixo, que é por sobre a cidade de Congonhas. E por aí vai. A gente não pode ter outra tragédia em Minas Gerais, ainda mais com proporções maiores do que a gente já teve. Eu agradeço a gentileza de V. Exª só sobre o que o deputado Coronel Sandro estava falando, dos projetos que ele propôs. Eu gostaria de parabenizá-lo aqui pela proposição destes. O projeto em relação às escolas cívico-militares, o governo não precisa de autorização para criá-las, mas é simbólico que a Assembleia demonstre a vontade popular de buscar uma educação de maior qualidade por meio das escolas cívico-militares que já fazem um sucesso em outros estados. fazem sucesso em Goiás, fazem sucesso no Amazonas e, com certeza, vão dar certo em Minas Gerais com melhoria dos índices econômicos. Em relação à revogação do decreto, esse decreto já era para ter sido revogado porque é um decreto criminoso onde o governador, simplesmente, por não ter competência nenhuma na gestão financeira do Estado, decidiu reter os recursos do município para si com a justificativa de cumprir com as suas obrigações. Só que o município também tem obrigações, o município também tem funcionário e isso aí precisa sim ser revisto e espero do novo governo que, antes que a revogação passe aqui, ele consiga regularizar a situação para melhorar a situação dos nossos servidores que precisam receber e para melhorar a situação dos municípios que estão numa penúria financeira muito grande. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Bruno. Por coincidência, humildemente, eu protocolei o mesmo projeto que o Santos também protocolou, que é o decreto legislativo para poder derrubar esse comitê ridículo que o Pimentel fez para sair da crise. ele entrou na crise e é mesmo que é sair da crise. Então, a culpa foi do Pimentel, a culpa não foi dos municípios, não. Então, é de suma importância que esses repassos que tem para o município sejam feitos, até porque lá, agora é o seguinte, os prefeitos, a desculpa dos prefeitos para não pagar servidor, é falar que o repasso não é feito. Então, estou doido para esse repasso cair na conta dos municípios, para o prefeito poder trabalhar, porque o que estão questionando agora é isso. A gente não tem dinheiro, o dinheiro está no Estado. Então, que o governador agora repassa esse dinheiro que é de direito dos municípios, porque eu quero ver meu prefeito, ele está colocando a desculpa lá em Divinópolis de não poder nomear os concursados por causa disso. Só que quando ele fez o concurso, não tinha problema nenhum, foi quase há dois anos atrás e ele está colocando a desculpa agora de poder nomear os concursados nessa questão. Então, que resolva esse problema o quanto antes, para que eu quero cobrar dos prefeitos também, prefeitos, vereadores, que a desculpa agora é do governo, a desculpa agora é do Zema. Então, até pensando em impeachment do Zema. Por que que não fez impeachment do Pimentel? Por que que não caçou o Pimentel aqui? Ele ficou quatro anos fazendo coisa errada aqui e ninguém propôs impeachment para ele. Então, o momento agora é de união. Até escutei do deputado estadual Sargento Rodrigues essa questão de união, não é, Sargento? Um pacto para o Estado de Minas Gerais e ele me alertou em algumas questões aqui, me chamou a atenção que ele falou que a gente tem que preocupar com os outros poderes também. Eu tenho a obrigação de preocupar com os outros poderes, como o judiciário, o Executivo, o Ministério Público, mas se eu não cuidar da minha casa primeiro aqui, não adianta eu querer cuidar da casa dos outros, não. Então, eu entrei na política aqui, gente, para tentar trazer um pouco de consciência. Hoje, até vindo para cá de Divinópolis, para Belo Horizonte, estava escutando um radialista falando, aí ele pegou e falou assim, gente, mas você cria muito poder para político, coloca político como mito, que político é mito. Político não é mito, gente, mito é Jesus Cristo e Deus, nós somos como qualquer um. Aí eu chego aqui, chego lá no meu gabinete, um policial do Legislativo fala assim para mim, porque você não colocou a biometria para você ter um elevador privado para você. Eu, elevador privado? Para que elevador privado? Não, é porque você tem que pegar, às vezes tem uma confusão ali na Assembleia, uma manifestação, você tem que sair por trás, você não pode enfrentar o povo, não, você não vai enfrentar o povo. Olha, na hora da campanha enfrentar o povo, por que eu não vou enfrentar o povo agora? É a hora que eu tenho que dar a cara para bater agora. Então, é isso que a gente tem que parar, dar poder para o político. Poder você tem que usar com sabedoria e humildade. Então, eu vim aqui nessa casa aqui agora para tentar um pouco conscientizar. Até o Dorgal me chamou a atenção e me perguntou assim, o Dorgal, Cleitinho, você se vincula de quê? De esquerda, de direita? Eu costumo sempre olhar para a frente. A Beatriz, que é de esquerda aqui, que é do PT, todas as proporções que ela me pediu para assinar aqui, eu assinei com o maior prazer do mundo. Eu não olho partido, eu olho a pessoa, eu olho a ideia. Se a ideia do PT, se a ideia da esquerda é boa, eu vou apoiar. Pô, que nem aí para a mortadela, para a coxinha. Se quiser até me definir para ficar uma coisa legal, eu sou pastel. Pastel é o gourmet, porque é o pastel é do povo. Já que é gourmet, aí fica chique. Então, eu fico povo e fico chique. Então, esse negócio de esquerda e de direita, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que olhar para frente. Sabe, a Cleitinho, mas é o bloco. Você está em qual bloco? Aí, eu vi essa situação do bloco, Deus de semana passada, todo mundo preocupado com o bloco, mas eu não vi nenhuma hora alguém preocupado com o bloco que chama bloco do povo. Bloco da base. Aí, e o bloco do povo? Aí, eu fico tentando entender essa questão de bloco, parece que é bloco só para o interesse próprio, mas o interesse de defender o povo não tem. Então, o que se dane bloco? Sabe, se o governo trazer coisa boa aqui, a gente tem que apoiar. Se ele trazer coisa que é contra o povo, a gente tem que ser contra. Sabe, a oposição tem que ser inteligente, não pode ser burra. E basta mesmo, tem que ser puxa-saco, tem que ser inteligente. Então, eu estou aqui para fazer o certo. Aqui tem várias pessoas que estão aqui agora, que eu tenho maior respeito, maior carinho, o próprio Dorgol está aqui. A Beatriz é uma. Quer dizer, a Beatriz é do PT. Eu quero que o PT, o PSDB, o meu partido, o meu PPS. Aí, eu falo assim, mas você fala mal de partido, o que você está fazendo? Eu sou obrigado, se eu não pudesse ter partido, eu estava aqui do mesmo jeito, mas eu sou obrigado a ter partido. Partido não ganha jogo, não, nunca ganhou jogo. Partido já fala a palavra, parti, quem dera se puder ser, só Brasil, Minas Gerais, a minha cidade, Vinópolis. Sabe, é assim que tem que ser. Então, se tiver coisa da esquerda que é boa, eu vou apoiar. Eu quero que, junto aos partidos, tudo se exploda, com todo o respeito a quem gosta de partido, mas eu não tenho amor nenhum para partido, eu tenho amor pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. E é isso que a gente precisa conscientizar. Teve uma paulada que eu tomei aí com algumas pessoas maldosas querendo falar para mim que eu queria morar no gabinete. Queria falar para vocês que eu tenho casa, eu moro lá em Divinópolis, quem quiser ir lá, pode ir lá. A única ideia que eu tive aqui nessas questões de auxílios, que eu abri mão do auxílio, eu dei uma ideia, se pudesse, quem quiser depois mostrar os gabinetes, pode ver que o gabinete é extremamente confortável. Já que eu não vou morar aqui, a vez que um dia eu precisar de passar uma noite aqui, eu pego e passo a noite no meu gabinete. Aí umas pessoas maldosas colocando que eu queria morar em gabinete. Eu tenho casa, gente, não precisa morar em gabinete, não. É só uma questão de passar uma noite. Aí o governador Zema esteve aqui, na posse, e deixou bem claro que o estado está quebrado. Servidor com um 10 terceiro dividido, não sei de quantas vezes. É igual o carnezinho do Zema, é a mesma coisa. Aí a gente pega e vai ter luxura de cair, agora entrar aqui agora no mandato e já cair 18 mil livros na conta da gente. Eu acho errado e respeito quem concorda. Quem acha que deve receber, eu respeito. Eu não quero receber, estou abrindo mão. Auxilo moradia, a mesma coisa. Fica à vontade, Virgílio. Obrigado, deputado Cleitinho. Eu, que tive a oportunidade já de, antes de sermos deputados, nós dois, de conversar sobre diversos desses temas que V. Exª traz aqui. V. Exª aqui, porque é a praxe parlamentar, mas a gente sabe, Cleitinho, que não é deputado, não é isso, não é aquilo. Nós temos muito em comum no pensamento. Eu queria até traduzir de uma maneira que eu vejo as ideias que você traz aqui do seio do povo e com as quais eu concordo muito. Nós vivemos uma revolução tecnológica que cada vez mais vai permitir que haja um diálogo direto do povo com a legislação e com as normas que vão reger a sociedade. Quando o Cleitinho traz aqui do jeito dele, da experiência dele, as opiniões aqui expostas, isso também tem que ser ouvido pelo jeito de cada um de ouvir e interpretar o que se diz. Quando o Cleitinho diz, há uma falência da representação política? Há e é no mundo inteiro. A mudança dos partidos ocorreu no mundo inteiro. Exigiu partidos de várias... É o tempo de uma parte? Vou respeitar, não sabia. Estou novo aqui, Cleitinho. Então, eu queria dizer que a tecnologia vai permitir cada vez mais que as eleições, as consultas populares diretas sejam mais fáceis, mais baratas e, portanto, o político vai organizar a vida mas quem vai decidir a vida são as consultas diretas pelo povo para dizer o que deve, o que não deve, o que paga, como gasta os recursos públicos e como se organiza também a vida de cada um dos três poderes. concordo na essência com muitas das colocações feitas aqui e creio que você traz muitas novidades que vão ajudar muito a pensarmos como é que vai ser a Minas Gerais do futuro. Muito obrigado, Virgílio. Espero que me respeite a maneira que eu faço política. Vou terminar. Depois, você pode continuar a falar? Não, pode continuar porque nós estamos aguardando agora já a comunicação dos blocos. Então, tem aí a hora que... Não, fique tranquilo, vai ter também aqui a Word, pode continuar falando depois. Aí, eu te comunico. Arantes, eu não vou me estender, não, só vou finalizar. Aqui tem doutor, aqui tem professor, aqui tem mestrado, doutorado, eu tenho um coração puro e as mãos livres. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Clitinho. Não havendo esgotado o prazo destinado... Eu vou te passar pela ordem após essa fase aqui, eu te passo pela ordem, pode ficar tranquilo, você será o primeiro, deputado Betão. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa na segunda parte da reunião com a... com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. pela ordem, deputado Betão. Senhor presidente, obrigado. Na verdade, senhor presidente, é só chamar a atenção aqui que eu teria condições de estar falando ainda nesse expediente, mas em função de outros deputados terem estendido, acho que até com razão... Pode ficar à vontade, pode falar lá em cima, não tem problema. Mas eu preciso dos meus 15 minutos para poder falar, então não vou usar os cinco minutos ali que eu tenho direito, vou tentar falar amanhã. Eu agradeço, senhor. Obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu ia apartear o deputado João Leite, mas ele me fez uma solicitação por causa do deputado Gil, deixei de apartear. Mas eu queria apenas deixar aqui um agradecimento aos 74 parlamentares que assinaram a comissão parlamentar de inquérito. Eu tenho a convicção, a colega deputada Beatriz Serqueira também protocolou o requerimento, o deputado doutor Wilson. A intenção de todos nós éramos de dar uma resposta imediata ao conjunto de toda a sociedade. Então, quero aqui deixar registrado a comissão parlamentar de inquérito, cuja o requerimento foi protocolado por esse deputado, tem 74 assinaturas. A única assinatura que nós, por uma questão de praxe, e por uma questão de ter que deferir o pedido e como instância superior é do nosso presidente que a gente deixa de coletar assinatura. Portanto, até então, só temos apenas dois parlamentares que não assinaram a CPI ainda. Eu quero apenas trazer esses dados para que o conjunto da Assembleia saiba que é uma CPI que vai nascer muito forte com aprovação já de 74 e nós necessitaríamos apenas de 26 assinaturas. Faça apenas um apelo, presidente, daqui a alguns minutos Vossa Excelência vai passar a outra fase e vai fazer a leitura da correspondência oficial e, inclusive, fazer a leitura das indicações dos líderes do bloco. Eu queria fazer um apelo aos líderes que já estão aí colocados para que realmente os deputados que forem indicados para participar da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI lá da Tragédia Criminosa de Brumadinho, para que sejam deputados que estejam realmente dispostos a trabalhar, porque nós teremos muito trabalho nesta CPI. Então, é um apelo que eu faço aos líderes na hora que ele for consultar os seus liderados dentro dos respectivos blocos, já avise ao parlamentar olha, esta CPI você terá muito trabalho. Falo isso, deputado Antônio Carlos Arantes, porque sou regimentalista, sei que o nosso requerimento está absolutamente dentro dos parâmetros exigidos do artigo 112 do regimento interno, então nós não teremos problema. E temos conhecimento também que o presidente não pode refutar um requerimento assinado soberanamente por 74 deputados. Nós esperamos que os líderes dos blocos tenham a sensatez de consultar o conjunto dos seus liderados e dizer, olha, esta CPI demandará muito trabalho, muita paciência e muita dedicação dos sete parlamentares que serão indicados. Na verdade, são seis. Pelo fato de ser o primeiro signatário, serei membro nato dessa comissão parlamentar de queda. E, óbvio, teremos muito trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade. Lembrando aqueles colegas, deputados e deputadas que não tiveram a oportunidade ainda de visitar o município de Brumadinho. Eu e outros colegas deputados aqui da casa estivemos lá no sábado, logo um dia após o fato e nós sabemos que ainda ali tem dezenas e dezenas de seres humanos debaixo da lama. Esta casa tem como dar uma resposta séria. A CPI tem poderes de autoridades judiciais próprias. É uma apuração robusta, rigorosa e que nós temos um instrumento poderoso em nossas mãos para fazer justiça. Nós não podemos permitir que uma tragédia criminosa daquela não tenha responsáveis. De imediato, pela experiência de quem já participou de cinco comissões parlamentares de inquérito, nós temos duas linhas mestras de atuação na CPI. Uma é o final do relatório da comissão parlamentar de inquérito é apontar os possíveis responsáveis, apontando as provas, os testemunhos, os laudos, para que aqueles que foram responsáveis direto ou indiretamente por essa tragédia criminosa, por esse genocídio, sejam punidos de preferência na forma e no rigor da lei. O outro flanco é atuar de forma preventiva, fazendo uma varredura em todo o Estado, visitando e inspecionando todas as barragens que existem no Estado de Minas Gerais, para que a gente possa coletar informações, se for o caso, pedir o embargo, solicitar providências ao Ministério Público, ao Meio Ambiente, ao Poder Judiciário, mas dar uma resposta concreta ao conjunto da sociedade e, principalmente, centenas de famílias que estão sofrendo com a tragédia do Brunadinho. apenas essa fala, presidente, para que os nossos colegas deputados saibam do trabalho que nós teremos pela frente com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Tragédia de Brunadinho. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra a deputada Beatriz Sergueira. Obrigada, presidente. Para fazer o registro, o governador, o governo Romeu Zema, anunciou hoje, agora à tarde, a escala de pagamento, tanto de fevereiro quanto de março, escala, datas que mantêm a escala e mantêm a diferenciação de pagamento dentro do próprio funcionalismo. Evidente que o poder legislativo tem que atuar nessa questão e, por isso, eu quero fazer a leitura da proposta de emenda à Constituição do Estado que nós protocolamos nessa segunda-feira com o apoio de vários parlamentares e de várias parlamentares para que nós possamos cuidar daqueles que são os que estão na ponta e prestam serviço público à população. Eu disse ontem que a iniciativa privada faz a sua exploração, mas quem cuida da população é o servidor público. O crime em Brumadinho é o exemplar em relação a isso. Quem está lá resgatando as pessoas, quem está lá cuidando das pessoas são servidores públicos, municipais, do Estado e do governo federal. Então, eu quero pedir à mesa, quero pedir o empenho de todos nós, deputadas e deputados, para que, no mais breve tempo possível, nós possamos tirar os servidores públicos, civis e militares, da situação em que eles se encontram de iniciar o mês sem saber a data do seu pagamento e escalas e remanejamentos que são subjetivos sem nenhum critério correto. Nós apresentamos a seguinte proposta de emenda à Constituição. Ficam acrescidos os artigos 32A e 32B à Constituição do Estado. Pagamento da remuneração mensal e dos proventos do servidor público civil e militar, da administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado será realizado em parcela única. até o quinto dia útil do mês subsequente ao do trabalho prestado. Artigo 32B. Pagamento da gratificação natalina, também denominado 13º salário, será efetuado integralmente até o dia 20 de dezembro. Parágrafo único. Em caso de não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 32A e 32B, o Estado deverá efetuar o pagamento com valores atualizados pelo índice de correção monetária e juros legais. Nada melhor do que a Constituição do Estado para cuidar de algo que é tão importante e tão essencial à vida do Estado do que o salário dos seus servidores, para que nós possamos colocar fim em definitivo à situação que nós já vivemos desde 2016, com as escalas, com o parcelamento e com essa diferenciação no parcelamento dos salários. Então, peço o empenho para que nós possamos fazer a votação no mais breve tempo possível. E termino lamentando a morte do professor Vandinho, que é um militante muito querido nosso, do Comitê de Mobilização pela Educação, Direitos LGBT e também do Congado, que faleceu e nos deixou hoje. Também quero deixar o nosso lamento que nós perdemos o ex-presidente do Sindipetro, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Petroleiros, Márcio Nicolau. Então, deixo aqui abraço fraterno às famílias e aos amigos por essas perdas que nós tivemos. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Ferqueira. Agora vamos ver aqui a comunicação, as comunicações dos blocos, a formação dos blocos. Das bancadas do PSD e do PSF e das representações partidárias, PTB, PATRI, PRP e DEM, informando a constituição do bloco parlamentar Liberdade e Progresso, conforme ata anexa, e do deputado Cássio Soares, informando sua indicação para a vida do referido bloco, conforme ata em anexo. Da bancada do PT e das representações partidárias, PR, Rede, PSOL, PROS e PC do B, informando a constituição do bloco parlamentar. Também das bancadas do MDB e PV e das representações partidárias, PRB, PDT, PODE e DC, informando a constituição do bloco parlamentar. do deputado, também das bancadas do PSDB e das representações partidárias, PPS, PP, PSC, Novo, Avante, PSB, Solidariedade e PHS, informando a constituição do bloco parlamentar SOU Minas Gerais, e do bloco, e do deputado Gustavo Valadares, informando sua indicação como líder do referido bloco. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 7 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Você acompanhou o primeiro vice-presidente.